Respira fundo e vamos falar de tentação. O ator turco faz aqueles stories daquele jeito que deixa a gente sem fala. Como resistir a esse turco que coloca um vídeo de segundos e já deixa todo mundo empenotizado? Isso que é carisma, meu povo, e outros atributos que eu não preciso nem falar. Eu vou passar o vídeo para vocês em velocidade reduzida para que você possa curtir um pouco mais essa última atualização que o gato turco fez no seu Instagram. Mas antes eu só peço para você humildemente que deixe aquele super like nesse vídeo porque eu vou mostrar para vocês aquela obra de arte. Então não custa nada deixar seu like. E também convido vocês para me seguir no Instagram procurando por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Agora respira fundo e vamos ver esse vídeo perfeito que o gato compartilhou conosco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E gato ou não é? Conta para mim aqui nos comentários como resistir a esse gato turco, que agora está fazendo questão de compartilhar com a gente esses momentos. E Djan Yaman, a gente agradece. Muito obrigada. Mas agora eu quero falar sobre seus novos projetos. E um deles é Eu Turco, que está tudo certo, vai acontecer. A gente não sabe exatamente quando ele viaja para a Turquia, mas vai rolar. E aquela afirmação que já está sendo feita há muito tempo, que ele irá trabalhar também com uma atriz estrangeira fora da Turquia, que vai fazer parte de toda uma narrativa romântica, também voltou com força agora em algumas publicações. Que atriz vocês acham que pode ser essa misteriosa estrangeira que todo mundo fala já faz um certo tempo? Façam suas apostas, coloquem aqui nos comentários que eu quero saber. E continuem ligados. Se tiver alguma novidade, eu venho correndo e conto, claro, tudinho para vocês. Mas antes, eu deixo aquele meu beijo grande e a promessa que a gente se vê em breve. Fui!